Real Madrid é um novo começo na carreira de Pitbull, a lenda do futebol mundial, 4 temporadas no Liverpool, agora vai trilhar um novo caminho no maior time do planeta, chupem Barcelona. Já começamos aí na estreia da La Liga, vamos jogar diante do Sevilla Nogo na sequência irmão, anúncio aí, vamos em busca da quarta bola de ouro não, quarto prêmio de melhor jogador do futebol europeu. Temos clássico contra o Atlético de Madrid, temos o fechamento da janela, temos estreia na Champions League, tem muita coisa maneira. E no último episódio vocês viram que o penúltimo, aliás, a gente ultrapassou os 500 gols na carreira, teve alguns inscritos que disseram que não, que aquela quantidade de gols soma com a seleção. Mas aqui eu tô pra provar que não, é isso mesmo, a gente tem 500 e tantos gols na carreira, somando aqui o por clubes, mais o 73 por seleção. É, mas já começamos no Mauro Kubá, que é em Pitbull tá fora da escalação aí pro próximo jogo e é uma lesão. O departamento médico tirou o melhor jogador do mundo das próximas partidas. E o lado positivo é que a gente já garantiu a camisa 9, que era do Camavinga. Aí o Real na estreia vence 2x0 o time do Sevilha. E temos agora o anúncio do melhor jogador do futebol europeu. Ih, cara, a expectativa é gigante pela quarta vez o Pit. Será que vai dar bom? Vamos ver, rapaziada, tava bugado. Olha que sacanagem, vai dar muita treta. Deram o prêmio de melhor da Europa pro Mbappé. Não deu Pitbull. Eu não entendi literalmente nada, porque o Haaland foi o segundo melhor, o De Jong, o terceiro, o Pit, e sequer ficou no G3. E, mano, a gente ganhou a Champions League, véi. Vai entender esse prêmio aí de futebol europeu. Vamos ver aí agora a bola de ouro. A gente vai ter que jogar muita bola. E vencemos aí o Atlético de Madrid por 1x0 na segunda rodada. Esse jogo é muito maluco. A gente bateu o recorde mundial de artilharia da Champions de todas as histórias aí. De qualquer competição também pode somar qualquer Champions da Ásia, de qualquer parte do planeta. Mas é isso, mano. E olha só o grupo que a gente caiu, mano. Vamos fazer a estreia e o Pitbull tá de volta após a lesão. Vamos encarar o Celtic e tem o Liverpool, nosso ex-clube, nesse grupo. E a primeira escalação tem o Rodrigo na direita. O Pit tá na esquerda. Meu Deus, o Antielote tá ficando perturbado. Tá mantendo esse maluco aqui botando o Vini Júnior no banco, sendo que a gente é centroavante. Ah, vamos ver qual é. E se você tá curtindo a série e já tá ligado, vem de voadora nesse botão do like. Se inscreve aqui embaixo. Se tu é novo, ativa o sininho. Me siga lá no Instagram, Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais. Vire membro agora mesmo e tenha acesso antecipado aos novos episódios do Pitbull e de qualquer vídeo que rola aí nos canais. E tem jogada. Vamos lá, meu time. Vem no esquema. Pitbullzera aparecendo. Recebeu o Camisa 9. Vamos encarar essa marcação. Vai pra lá que eu vou pra cá, Pitbull. Aí o cara deu um toque ali, né? A gente perdeu o controle. Começamos com esse chute, hein? Será que vai ser uma passagem ruim aqui no Real Madrid, velho? Eu espero que não. Vamos calibrar esse chute na próxima. E tem mais um lance. Vamos lá, Real Madrid. Pitbullzera na passagem. Passagem pediu, marcha, dominou. Camisa 9. Vamos encarar. Hum, canetinha do pai. Canetinha do pai. Canetinha do papai. O cara não aguentou não, hein? Tá pedindo desculpa aí pro juiz, pro Pitbull. É o capitão do Celtic. Pitbullzera, ó. Já tinha passado, mano. Se o cara não fizesse a falta ali e temos essa boa bola. Vamos cruzar a meia altura. Pitbull. Paulada na bola. Vai sobrar com ele. Quase. Ah, deu falta. O juiz... O juiz deu falta do Pitbull, mano. Aí é meio tiração pro nosso lado. Aonde que a gente fez falta? Tem jogada... Tem jogada do Celtic. Ela veio ali no meio. Aí acharam o atacante. Ele gira bonito, bota lá na gaveta. Começamos, hein? Será que o mal é o nosso de jogar sempre um time e o time fica com a defesa horrorosa? Porque ali eu vou te falar. Camisa 19 deixou girar, mano. Oxe. Já estamos aí no segundo tempo. Tem jogada do Celtic. Vem no lançamento. Camisa 9 de novo. Dominando e fazendo o segundo gol do Celtic. 2x0. E o time vai jogando, vai trocando passes. A gente vai dando opção. Pitzeira fez o corredor. Dominou. Ainda com ele. Vai pra lá que eu vou pra cá. Ele consegue o giro. Olha pro goleiro defender. E segue o Real Madrid pressionando. Finalmente a gente acerta um chute nessa estreia. E aí tem o lateral já batido, hein? Real Madrid dominando. Pitzeira na grande área. Cruzamento passou, mano. Passou, mas é nossa. Vai buscar. Isso, moleque. Vamos lá. Pitzeira vai pra cima. Fintou bonito. Cruzamento não passa. Foi travado. Estamos melhorando. Vamos buscar esse gol pra gente voltar pro jogo. Pitzeira, o embrasado tá esperando. Ah, cara. Passou, hein? Foi mais alto do que a gente esperava. O Celtic não tá pra brincadeira, ó. Principalmente esse camisa 9. O cara ganhou a bola de novo e saiu cara a cara com o goleiro. Outro cruzamento. Fintou e cabeça, cabeça na rede. Everton Ribeiro do Flamengo do Bahia e agora do Real Madrid. Ele diminui. Do Real Madrid. É isso aí, mano. Olha só. A gente tava esperando. O cara meteu na área e o Everton Ribeiro que é baixinho. Chegou antes de todo mundo. Dois a um. Dá pra buscar o empate. Outra jogada, caras. Vamos lá, Pitze. Fintou e falta nele. Tá bem no drible o Pitze, cara. Tá ganhando algumas ações ali, uns lances. Mas tá complicado, né? Tá faltando ali caprichar um pouquinho mais. Tem cobrança de falta. O Pit tava ali, mas mandaram fechadinha, né? Era bola pra gente correr e cabecear. Vamos buscar essa aí. Vai lá, Pit. Bola pro Camavinga e falta. Tem jogada lá na direita. O Pit vem fechando. Minutos finais da partida. Rodrigo. Vai, Rodrigo. Vai pra cima dele, Rodrigão. Capricha, moleque. Vai ficar girando igual piorra ali? Vamos aparecer, então, ó. Toca aqui que o pai tá no esquema. Pit. Bateu com desvio. Ela quase encobre o goleiro do Celtic. Só vamos, rapaziada. Olha o Pit pegando essa bola. Correndo pra linha de fundo. Puxou o cruzamento. Passa por todo mundo. Vai buscar o Rodrigo. Pit tá sozinho. Bola pra ele. Dominou. Bateu. Explode na zaga do Celtic. E olha só a nossa estreia. Com derrota na Liga dos Campeões. Esse maluco ali meteu dois gols. A gente não jogou bem. Verdade é essa. Pit. O Pit ainda tá entrosando com a rapaziada. Vamos fazer agora a nossa estreia no Campeonato Espanhol. Já é a terceira rodada. E o jogo agora é diante do Vila Real. Só vamos, moleque. Pit. Pit dispara. Pede o lançamento. Posição legal. Ele vai chegar. Ele chega. Corre pra linha de fundo. Vamos, meu garoto. Vamos, meu garoto. Dá um tapa. Não chegou o nosso toque. Rodrigo. Traz ela pro pitch. Vamos arriscar de longe. Sol. Tocou a bomba e passou perto. Boa bola. Passou, moleque. Agora. Vai na braba. Fintou primeiro. Trouxe ela. Tocou. Tabelinho Everton Ribeiro. Era só um calcanhar que a gente ia pegar na veia. Pit. Boa. Vamos, meu garoto. Vamos, meu garoto. Vai pra cima deles. Olha o toque do pitch pro Camavinga. Ah, Camavinga. Ele vai dar pênalti. Eu acho que tá dando pênalti. Ele tá dando pênalti, cara. Ah, ele tá dando falta em cima do Pit. Boa. Ele tentou dar a lei da vantagem lá. Mas aí tá tranquilo, né? Temos escanteio. Pit. Pit. Pit, o enraivado. Vem bola cruzada na segunda trave. Vai sobrar com o Real Madrid. Segue 0x0. Pit. Boa ainda em busca do primeiro gol com os Real Madridistas. Vamos lá, Pit. Vamos, Pit. Chamou. Tabelou. Passei. Vai o Everton Ribeiro. Cara, de novo ele não tocou pro Pit. Pit ajeitou. Olhou. Bateu. Guardou. Vai. Peso das costas. É gol. Gol do Real Madrid. O primeiro do Pit. O primeiro de muitos. Do Real Madrid. Com certeza. Pit zera, mano. Esse é o primeiro de muitos. Agora ele vai começar a jogar bem. Não tava dando muito certo até o momento. Mas aí nesse passe retomada de bola. Usamos o corpo pra segurar ali o zagueiro. O marcador volante. E depois só enche o pé, pai. E sai pro abraço. E aí o Villarreal já vem de novo. Dá uma ligada nessa chegada. Ele finta. E aí. Que chute torto. Aí vai ter mais um lance. Bola na área. Tirou o Pit. Bo. Ele veio pra ajudar a defesa aqui. Funcionou, né? A gente conseguiu salvar o lance. E vai ter um contra-ataque. Hum, rapaz. Que domínio. Já tira o segundo zagueiro. Vamos lá. Segura o homem. Segura o homem que ele é brabo. Segura o brabo. Vamos. Pit. Passou de novo. Só na falta, cara. Se não fizer falta, não para o Pitbull. Eu falei, cara. Era só fazer o primeiro gol. Ele ia voltar a jogar bem. Ganhou esse lance. E levou um ataque pra gente segurar a bola aí no final do jogo. Vem bola do Modric. Vem aberta. Vem bola pra fora. E acaba o jogo. O Enraivado fez o gol da vitória. Três jogos, três vitórias do Real no Brasileiro, não. No Campeonato Espanhol. Vamos lá na liderança. Todo mundo aí com nove pontos. Barcelona, o Valencia, o Alavés, o Vila Real, não. E o Real, né? Só os quatro. E, senhoras e senhores, mais uma rodada de La Liga Quarta. Vamos encarar o time do Valencia. E é fora de casa. Pit segue na esquerda. Botou pra frente ali, mano. Ele é impossível. Olha o lance. O cara veio igual doido. Eu esperei. Quando ele veio, a gente já pintou. Cavou essa falta de maneira. Dá pra bater direto, hein, Pit? Dá pra caprichar, meu garoto. Vem Pit. Zera na cobrança. O goleiro espalma. Bola tá viva ali na área. Pitbull pressiona. O Valencia sai jogando. Bora, Real. Bora, Real. É agora. Só rola. Vini Júnior. Rodrigo, aliás, experimentou. Cara, onde a gente tá na ponta esquerda, a gente tá tirando a vaga do Vini Júnior no time. Não sei até agora por que o treinador tá nos colocando ali e não de centroavante. Vai ter bola na área. Pitzeira no movimento. Pediu. Essa é tua, Pit. Tentou. Vai voltar com o Modric. Ganhou essa. O Pit apara. Prepara. Tentamos. Chute o cara. Eu virei pro lado dele. Aí o Real toca. Vamos lá. Pitbull aparecendo. Bola pra ele. Bola pro cara. Pro cara. Solta a bomba. Pitbull enraivado. Não, mano. O segundo gol dele. O segundo em dois jogos seguidos. Então vai mostrando que sim, senhoras e senhores. Aquela máquina tá entrosada no Real Madrid. E o time mete uma puxada de contra-ataque. Pitzeira pediu na frente. O maluco mandou ali. Mas o Pit ganha. Vem no chute. Demoramos pra finalizar. Adiantamos demais essa bola. Tem mais Real. Tem o Pit ali, mano. No esqueminha. Boa, garoto. Ganhou ela de cabeça. Tô contigo, Everton Ribeiro. Vamos devolver pro Everton. Errei, né? Era melhor não ter tocado. Vai, Luka Modric. Real Madrid na pressão. Pitzeira. Arre, Pitbull. Levantou. Ai, ai. Vem jogar do lance. É maneiro. Cruzamento. Veio na primeira trave. Real Madrid vai pegar essa. E já vem, hein? Só vem. Luka Modric. O Pai tá sozinho. Pitzão. Uh, levantaram ele. Juizão não deu falta não, ó. Tá valendo tudo. Mas aí tem o Valencia no ataque reta final do jogo. Jogada individual. Ele protege. Ele bate. Ele faz o gol do empate. Matou ali o Courtois, hein? Não deu pra chegar. O jogo tá acabando. Pit. Vamos lá, Pit. Boa, garoto. Ah, Everton Ribeiro. Esperou no pé, cara. Vamos lá. Pode ser o último lance. Bola pro Pit. Boa. Para, véi. Para, mano. Para que a gente cabeceou essa bola por cima. Eu não acredito. A gente teve a bola da vitória. Cruzamento do Rodrigo veio na moral. Cima a testada do Pit. E aí mais um jogo. 4x0 no Mirandes. Esses times menores a gente nem precisa jogar, né? Tamo pau a pau aí com o Barcelona. E é isso, rapaziada. Estamos no One Field. Para a lei do ex acontecer. A segunda rodada da Champions a gente perdeu na estreia. E agora vai ser um jogo duríssimo. Temos que vencer, mas de qualquer maneira. Aí o time já pega o primeiro ataque pitzeira. Vem de tabela. Vamos lá, Rodrigo. Eu e tu de novo. Podrigão. Passou o Pit. Ah, mano. Mandou na mão do goleiro. Juiz marcou uma falta aí pro Liverpool. Pit. Boon na barreira. Vamos ver qual é. Passou, mano. Arnold. Liverpool 1x0. Olha só que a gente tá complicando a nossa situação na Liga dos Campeões. Do Liverpool. Pit pra arrancada aí do contra-ataque. Vamos meter marcha. Veio marcação. Prepararam. Pit toca. Boa bola. Vai, Rodrigão. Vai, Rodrigão. Empata esse jogo. Tá lá dentro. É do Real Madrid. Vamos buscar. E aqui já estamos no segundo tempo com o ataque do Liverpool. Vem jogado. Os caras vão ganhando. Achando espaço o Ryan Vitor na junção das traves. E a grande real, velho, que nessa posição aí de ponta esquerda a gente não tá conseguindo render o nosso futebol até agora, né? Não sei se o Pit vai conseguir o entrosamento pra continuar ali. Mas vamos ver qual é. Aí o time vem. Pitzeira. Já vai. Um, dois. Recebeu de volta. E sim, pai. Vem de novo. Não. Não. Não, não, não. E não. Na trave. E pra fora. Meu Deus. Ah. Meu Deus. Tem mais Real Madrid dominando. Cara, vamos caprichar aí, hein? Pode ser nossa última tentativa. Então tem que ser bem caprichada. Pitzeira. Já recebeu. Já tocou. Vai, Rodrigão. Vai, Rodrigão. Vai, Rodrigão. Vai, Rodrigão. É gol do Real Madrid. É gol do Real Madrid. 2x1. A gente vira. E a assistência do Pit. Do Real Madrid. Olha os caras como estão comemorando. A gente sabe da situação, né? Pitbull não tá jogando bem. Ele ainda não ficou 100% entrosado no time. Ainda mais nessa posição que botaram a gente, né? De ponta esquerda. Carreira dele inteira. Ele joga pelos lados, sim. Mas ele é centroavante. O time vem chegando. Vai trocando passes ali. Teve vantagem. Valverde. Pitzeira. De fora da área. Vamos lá. Tem marcação vindo. Ele prepara o toque. Vem tabela. Vai de novo. Vai de novo. Vai, 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 vai. Vai, Rodrigo pra fora. Fim de papo. A gente vence. Vamos procurando o entrosamento. Mas ainda bem que o time ganhou. Porque se não tivesse, a gente tava numa situação perigosa. E agora no nosso grupo, o Celtic vai liderando 100%. A gente passou o Liverpool ali no confronto direto. Então tá suave. Aí o time bateu o Almeria por 4x2. Vencemos a Colômbia e a França em dois amistosos. Próximo episódio, a gente vai dar sequência. Vamos tentar melhorar, né? Porque hoje ficou evidente que o Pitbull tá longe de entrosar com esse time. E ainda mais que o treinador tá insistindo com a gente, colocando o Pit na esquerda. E ó, aí cai pra caramba o nosso over, né? Tá com 91 jogando de ponta esquerda, sendo que teria que ser centroavante. Mas é o que vocês estão vendo, ó. Ele tá botando um segundo atacante. Aí talvez por esse motivo que o Pitbull tá sendo deslocado pra esquerda. Mas se for pra gente ficar nesse time assim, realmente a gente vai ter que sair. Porque o nosso overall despencou. E muito provável, por causa disso, o jogo não nos deu o prêmio de bola de ouro. De melhor do futebol europeu. E ainda nem no G3 a gente ficou. Porque o game aqui, véi, conta muito o overall. Como a gente tá com 91, a gente não vai ganhar nunca. Sei lá se vai dar pra gente seguir no Real Madrid, hein? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Tamo junto e até a próxima com a estreia na Copa do Rei. E ainda seguindo, tentando ser centroavante. Eu já vou até fazer isso aqui, ó. Posição preferida. Eu vou falar não quero, não quero, não quero. Não quero nenhuma posição de ponta, só centroavante. Vou botar aqui, ó. Centroavante eu quero fazer pedido. Agora vamos ver o que o treinador vai fazer aí com a gente. Já ficamos até de fora aí do primeiro jogo, mano. Contra o Zaragoza vai ter o jogo da volta aí na Copa do Rei. Eu pulei exatamente pra tentar ser titular. Mas olha só que doideira, mano. Que doideira. A gente vai ter que vazar fora, cara. Não tem condições, ó. Sente a noção da parada. É, tá difícil, cara. Eu vou falar, ó. Não quero, 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 não quero. Só centroavante. Aí o Real passou a 3x0, não tinha condição a gente jogar de lateral, né. Aí Pitbull no banco, mano. Ah, meu Deus do céu, não é? Era só o que faltava, velho. Então o Real Madrid não joga com centroavante. Eles não deixam a gente jogar, ó. Só se fosse um segundo atacante. Então eu vou ter que fazer diferente. Vou ter que pedir pra ser segundo atacante. Porque na posição que a gente tá, a gente não vai entrar no jogo nunca. E aí o Real goleia, né, esse Gras Soper 4x1. A gente tá em segundo. Agora sim, ó. Pedindo pra jogar de segundo atacante ou centroavante. Eles nos escalam. Escalam a gente ali centralizado. Mas aí a parada que eu falei pra vocês, mano. O nosso overall despenca. Não vai ter como, cara. Não vai ter como. A gente tem essa treta aí com o Antielote. Provar, sei lá, velho. Vamos ver o próximo episódio que a gente faz aí. Mas com 10 pontos a menos de overall, a gente vai perder as próximas bolas de ouro. Tamo junto sempre. E até a próxima, rapaziada. Deixa o like aí e comente o que vocês acham dessa nossa situação. Tamo junto. É nóis.